A Polícia Rodoviária Federal aí prendeu três pessoas e apreendeu mercadorias furtadas em Nossa Senhora do Socorro. Essa é a informação. Olha aí, né? As imagens ao vivo e atenção, hein? Na tarde da última sexta-feira, dia 7, policiais rodoviários federais prenderam três pessoas com mercadorias furtadas na BR-101 em Nossa Senhora do Socorro, aqui em Sergipe. A equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava trabalho de fiscalização quando deu ordem de parada ao condutor de um GM Coça de cor cinza, no qual viajavam o condutor, um homem de 34 anos e duas mulheres, uma de 23 e outra de 30 anos. Ao realizar consultas operacionais e vistoria do veículo, os policiais encontraram no interior do mesmo grande quantidade de produtos, das quais se destacam. Olha só, mais de 200 unidades de desodorante aerosol, e isso ia se perfumar bastante, né? Produtos de higiene diversas, além de grande quantidade de garrafas de azeite e sandálias. Os ocupantes informaram que se dirigiam de Feira de Santana, Bahia, para a capital sergipana, mas não apresentaram documentação ou comprovação de origem da mercadoria. Foi encontrada também pequena quantidade de maconha para consumo, ainda de acordo com o levantamento realizado pela equipe, que levou as informações de furto em estabelecimento comercial aí, em Feira de Santana, na Bahia. Por conta dessas informações, aí, a Polícia Rodoviária Federal abordou a esse veículo. O motorista e passageiras foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. Os envolvidos já têm passagem por furto qualificado, associação para o tráfico e tráfico e lesão corporal. E, desta feita, se deram mal aí, um homem e duas mulheres foram presos com mercadorias apreendidas na cidade de Nossa Senhora do Socorro, na BR-101.